Com a presença de autoridades e atletas, o Comitê de Revezamento da Tocha Olímpica no Rio Grande do Sul foi lançado no Palácio Piratini. O símbolo máximo dos Jogos Olímpicos vai percorrer mais de 2.500 quilômetros em 28 municípios gaúchos. Nós dividimos responsabilidade e ao mesmo tempo dividimos e somamos essa responsabilidade com a participação da Brigada Militar, da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil e do município. Nós dividimos essa responsabilidade fazendo com que o comboio Rio 2016 possa passar pelos municípios com segurança. Ao final do evento foi apresentada a réplica da tocha olímpica. A original deve chegar ao estado no dia 3 de julho, onde permanece por seis dias. E hoje também, eu acho que a questão que nós olhamos hoje é, sim, preparar o estado também, mesmo que ele não faça parte diretamente, mas indiretamente, para que este símbolo máximo do esporte ele seja recebido nas nossas cidades e aonde possa ter celebração em todos os lugares da tocha olímpica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto